Incêndios no Brasil entre 22 a 30 de agosto de 2024, diz Presságios. Juscelino Luz, jornalista. 23 de agosto de 2024 esses locais serão a maioria incêndios provocados, ou seja, a maioria incêndios por atos criminosos, conforme várias cartas enviadas antes do acontecimento que deixará desabrigados por causa dos incêndios. Uma das cidades mais afetadas vai ser Ribeirão Preto S.P. Se observar ato suspeito, ligue para 190 e denuncie. Provocar queimadas é crime ambiental. De acordo com seus Presságios, vamos ter 21 cidades que enfrentarão focos ativos de incêndio. Ao todo, vão ser 50 municípios em alerta máximo para queimadas. O número de focos de incêndio que serão registrados em agosto de 2024 no estado de São Paulo é o maior para qualquer mês nas cidades paulistas desde 1998. Cidades que vão ter focos ativos de incêndio no dia 24 a 25 de agosto de 2024, em SP, Monte Alegre do Sul, Pontal, Sertãozinho, Santo Antônio da Alegria, Nova Granada, Iacanga, Pompeia, Boa Esperança do Sul, Lucélia, Polone, Bebedouro, Tabatinga, Brodolski, Luiz Antônio, Pedregulho, Tambaú, Turiúba, Pradópolis, Altinópolis, Paulo de Faria, Morro Agudo. Cidades em alerta máxima entre 23 a 30 de agosto de 2024, para incêndio, Monte Alegre do Sul. Alumínio Santo Antônio do Aracanguá Piracicaba Pontal Monte Azul Paulista Sertãozinho Torrinha Santo Antônio da Alegria Nova Granada Iacanga Taquarituba Coronel Macedo Ubarana Pompeia Boa Esperança do Sul Pitangueiras Salmourão Lucélia Polone Dourado Sabino Jaú Pirapora do Bom Jesus Itápolis Itirapina Bernardino de Campos São Simão Presidente Epitácio Bebedouro Bananal São Luís do Paraitinga Ibitinga Tabatinga Brodowski Luiz Antônio Pedregulho Tambaú Urupeis Turiúba Arealva Pradópolis Altinópolis Paulo de Faria Águas da Prata Águas de Lindóia Lindóia Serra Negra Socorro Morro Agudo Em todo o Brasil, teremos problemas de atos criminosos e naturais. Denuncie na Polícia Civil ou Militar todo ato criminoso.